E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês como recuperarem um pisca-pisca que queimou a caixinha dele de multifunções, né? Então se entrou água por acaso e sua caixinha de multifunções queimou, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como reaproveitar o pisca-pisca para ele continuar acendendo. Lógico que ele não vai ter mais as funções de brilhar, de piscar, porém ele vai ficar aceso, né? Então não significa que você perdeu totalmente o seu pisca-pisca, né? Então vamos começar pessoal. Nessa caixinha aqui, do lado esquerdo aqui da caixinha tem um retângulo aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, que é onde vão os fios mais grossos, né? Aqui o lado esquerdo seria o fio positivo, o lado direito seria o fio negativo, né? Aí tem mais quatro fios finos que seriam os fios do pisca-pisca, ok? Os fios que ligam aos leds do pisca-pisca, né? Então esses fios sempre são positivos, ok pessoal? E no fim do pisca-pisca tem um pequenininho aqui, um fio, que seria o retorno, né? O neutro, né? Então pessoal, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar esses quatro, pera aí, você vai pegar esses quatro fios aqui pequenos, né? E aí você vai pegar uma fita e você vai dar um nó aqui, ó, tá vendo? Você vai pegar uma fita crepe só e separar eles, ok? Então você vai separar e você vai juntar os fios positivos com esse primeiro fio positivo. Então você vai descascar, você vai cortar, né? E aí você vai pegar a pontinha de cada fio e juntar com eles todos, né? Esses quatro, você vai tirar a pontinha e dar uma volta e juntar os quatro, né? E aí, depois de você ter juntado tudo num fio só, você vai juntar na pontinha desse fio vermelho, que seria o positivo, ok? Aí você junta os dois, ok? E no caso do negativo, você vai pegar o negativo aqui, que seria esse daqui, ó, e você vai juntar com o negativo da saída, ok? E aí, você fazendo isso, você pode ligar o seu pisca-pisca na tomada, que você vai ver que ele vai voltar a funcionar, ok? Então essa é a minha dica, pessoal. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de dar um like, ok? Valeu, muito obrigado.